Sabe qual foi o máximo que eu convivi com uma mulher na minha casa? Essa casa que eu moro hoje em dia. Era uma namorada que eu tinha hoje, achava ela bem bacana. Ela gostava de filme de terror e era quieta. Então foi uma das meninas também que eu sempre achei muito bacana namorar. Em duas semanas eu falei, ó, tá na hora de você voltar pra Floripa. Eu lembro dela. Não. Não é aquela? Não sei. Uma delas você ficou mal, hein? Eu lembro agora, lembrei bem. Ah, mas isso faz... Lembra? Não vou citar nome, mas eu lembro que... É lógico, cara, às vezes se você gosta da pessoa ter em mim no relacionamento, você fica mal. Lógico. Mas o meu ficar mal é duas semanas, ela tomou, tomou, depois vai lá, come duas putas e já era. Come duas putas, comecei pra balada e um abraço. Vai lá. É, meu. Surubinha da negra. Divertido, cara. Lógico. Eu não fico mal.